Bloco 1. Experiência fotográfica e percepção de si. Para esta etnografia pessoal, muitas coisas me vieram à cabeça. O medo, a aflição, a tristeza e o desespero de estar só, confinado 24 horas por dia apenas comigo mesmo, dentro de meu quarto, agravou a situação de meus transtornos psicológicos. Sou portador de transtornos de ansiedade generalizada e faço uso constante de quatro remédios psiquiatricamente receitados. Um antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico e um estabilizador de humor. Encontrei na fotografia há bastante tempo uma forma de rever o mundo à minha volta e a mim mesmo. Estar sozinho me levou a um processo de brincar com o mofismo de minha imagem. Quem eu posso ser? Essa é a pergunta que me norteia há bastante tempo, tanto em meu percurso de graduação em filosofia como no âmbito da pesquisa em antropologia social. Ver-me diante de outra imagem, pelas lentes de uma simples Canon T1i com sua lente primária do kit de 18x55mm, mediante duas fotos, fez-me pensar a minha saúde física e mental. A falta do convívio social com outros humanos e a falta dos remédios, tomados diariamente por dois anos, fez-me voltar a uso constante da nicotina, a ansiedade associada ao cigarro como forma de escape. Quando me vi agitado a um ponto incontrolável, tudo parecia se resolver com alguns tragos no cigarro. Nesse instante, meu medo aumentou, pois muitos dos meus vizinhos foram contaminados pelo coronavírus. Ao todo, em uma única semana, perdi sete deles, todos idosos, pessoas que me conheceram ainda no ventre de minha mãe. Perder pessoas próximas a mim causou-me um sentimento de vazio, impotência, solidão e até mesmo estranhamento em ser quem sou. A fotografia, em certos aspectos, pôde me ajudar nessa volta em perceber a realidade e a me enxergar novamente e me fazer pensar, ao me ver em minhas fotos, que aquele era eu. Esse despertar fez-me ter coragem de sair à rua depois de bastante tempo em isolamento total e a voltar a ter meu tratamento psiquiátrico continuado. Perceber as ruas e a cidade após os maiores índices de contaminação no estado me mostrou que o impacto de uma pandemia é muito mais do que apenas a saúde do corpo. É um choque sem precedentes na cultura, nos costumes cotidianos e na forma como as pessoas se relacionam entre si e com o meio. E aí E aí E aí